Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios no condomínio Flávia Fernanda, na Vila Rio, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, apartamento com pintura nova, na cor branca. Piso frio. A vista aqui da sala, apartamento térreo, com grade de segurança na janela. Primeiro quarto, também paredes brancas, o mesmo piso. A vista para o jardim. Segundo quarto, também paredes brancas, o mesmo piso. A vista. Grades de segurança nas janelas. Banheiro, com revestimento nas paredes. Piso frio na cor preta, pia com armário, espelho, instalação para chuveiro elétrico, o box será colocado. E aqui, a cozinha e a área de serviço. A pia será colocada, piso frio, tanque, varal e a vista. Aqui, da cozinha. Então, este é um apartamento de dois dormitórios, no condomínio Flávio Fernanda, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.